O corte de gastos na Polícia Rodoviária Federal já está previsto desde março. O que não se sabia ainda era quais serviços seriam afetados. Na comparação com o ano passado, o orçamento da corporação foi reduzido quase pela metade. Foram 420 milhões em 2016 e 257 milhões este ano. A ordem aos policiais é economizar combustível, o que afeta os trabalhos de fiscalização e operações realizadas pelos agentes. Agora a gente está falando de atividade de segurança pública. A atividade de segurança pública não tem o supérfluo, tudo é essencial. Então, cada centavo faz falta. Por causa do corte, a PRF também não poderá mais voar com o helicóptero, utilizado para o resgate de vítimas graves de acidentes aqui no Pará. Em sete anos de operação, a aeronave já realizou 3 mil resgates, uma média de um por dia. Já o orçamento da Polícia Federal teve um incremento e passou de 5,6 para 6,12 bilhões de reais. Ainda assim, alguns serviços tiveram redução nas verbas, como a emissão de passaportes, por exemplo. O corte foi de 42%. No final do mês passado, a Polícia Federal suspendeu a emissão do documento por falta de dinheiro. Preciso renovar meu passaporte. Ele está vencendo em duas semanas e, pelo jeito, vai demorar um pouco. Estamos aguardando que o governo promova, ou recupere, ou restabeleça este orçamento para que a gente possa novamente voltar a emitir, normalmente, esses documentos de viagem que a sociedade tem direito. Para este professor em direito constitucional, os cortes promovidos pelo governo serão sentidos pela população. A população vai sentir no curto, médio e longo prazo a redução de serviços públicos essenciais no campo da segurança pública. É um tapa na cara da população, é um tapa na cara do policial. Nesse momento, a corporação está de mãos atadas por causa de uma atitude impensada do governo federal.